Fala meu povo galerístico, tudo bem com vocês? Eu estou aqui num lugar secreto, no esconderijo do Gori, tá? É um lugar secreto, poucas pessoas saberão onde eu estou, mas enfim, estamos aqui para mais um vídeo no canal do Dr. Gori, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta, pessoalmente falando aqui com a nossa cara coisada, no vídeo para vocês. Eu fiz uma postagem na minha comunidade, eu ia perguntar a vocês, eu não lembro se eu perguntei, está tendo esse negócio aí do Porto dos Fundos, certo? Que eles falaram, falaram não, eles encenaram Jesus de uma maneira não muito adequada para os momentos atuais, mas depende do ponto de vista, e também os apóstolos da mesma maneira. Aí eu perguntei na comunidade, mas como as minhas redes sociais não são populosas com pessoas, diga-se de passagem, então poucas pessoas interagiram, mas enfim, para não perder o foco da minha, o fio da meada, eu vou fazer o vídeo e vou falar desse negócio. Mas antes vamos ver a letrinha do Gori descendo e fazendo... Que é isso aí, vocês viram? A letrinha desceu e coisou? Obrigado para quem continua vendo os meus vídeos, apesar de eu ter dado uma parada, que eu estou meio coisado, eu não sei em 2020 se o canal do Gori estará aqui, se o canal do Gori terá vídeos, se vocês ainda poderão ver os nossos vídeos, ou se os nossos vídeos serão apagados. Mas enfim, ainda estamos por definir. Eu estou para fazer uma live, uma live que eu tenho um presente para vocês, mas vai ser uma live surpresa. Vamos supor, eu vou fazer a live, se aparecer cinco pessoas, essas cinco pessoas saberão o que é, e quem sabe uma delas ganhará um prêmio. Então vocês fiquem espertos no canal do Gori, tá? E nós vamos fazer a live até antes do final do ano, ok? Ok? E lembrando que vai ser à noite. Assim, já não vai ser mais surpresa, porque eu falei que vai ser à noite. E não vai ser mais surpresa ainda que se for à noite, vai ser entre as 19 e as 20 horas. Ok? 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 Mas enfim, ó, eu vou falar rapidinho, esse negócio aí da porta dos fundos. Os caras fizeram um vídeo, acho que Jesus está meio agazaia, meio gay. Vamos usar o termo gay, eu não consigo falar gay, mas vai falar gay. Os caras bebaços, não querendo falar da palavra de Deus. É o seguinte, é a minha opinião, tá? Aí tem gente pedindo para boicotar o Netflix, pedindo para coisar. Eu não sei, assim, eu li, tá? Eu não assisti para saber o negócio, mas a notícia é geral, é a mesma. Eu falo assim, não, que não sei o quê, que não pode assistir, que não sei o quê lá, que Deus, que não sei o quê, que Jesus. Gente, vocês acham que eles são assim tão idiotas quanto os humanos para ficarem esquentando a cabeça com esse tipo de coisa? Vocês acham que Jesus vai deixar de ser Jesus por causa dessa encenação? Vocês acham que Deus deixará de ser Deus por causa dessa encenação? Você acha que os apóstolos, em algum lugar que estiverem, os espíritos dele, ou eles vendo isso, você acha que eles vão deixar de fazer o bem para as pessoas por causa disso daí? Você acha que Deus está esquentando a cabeça com essa coisa aí? Você acha que Jesus está falando, nossa, olha o que os caras fizeram comigo, não sei o quê. Realmente, vocês pensam isso, independentemente da religião, se você é católico, se você é protestante, se você é budista, se você é... Tudo esse negócio, porque Deus e Jesus é o mesmo em todo lugar. Alguns mudam de nome, mas é o mesmo cara, é a mesma pessoa, tá? Só muda o nome, mas a função é a mesma. Eles não estão nem aí, com nada. E outra, se você está desejando mal para os caras, porque os caras fez isso, então você está sendo pior que os caras, você está se rebaixando a um ponto de desejar que o cara queima no inferno, que o cara que não sei o quê, que tomara que morra, eu já vi. Ah, tomara que morra, tomara que isso, tomara que aquilo, né? Então, tudo bem que eles apresentaram desse jeito, mas isso daí é escandaloso, é coisa? Para gente tonto que vai ver o negócio e não vai entender. Deus deu uma coisa para o ser humano que se chama livre-arbítrio. Ele não proibiu ninguém de fazer nada. Tudo bem, na Bíblia está lá, não matarás, não roubarás, mas ele não chegou na pessoa e falou assim, ó, você não vai matar, a pessoa vai lá e não mata. Ele falou, ó, você não pode matar, mas a pessoa vai lá e vai matar. Só que depois, na hora que chegar lá no céu, que for conversar com ele, ele vai saber conversar com a pessoa e falar o negócio. Que nesses caras, se for o caso de um dia chegar lá e falar, ó, e aí, aquele negócio, ela fala, não, senhor, ó, brincadeira, está fazendo o negócio. Do jeito que zoa as coisas aí e tal, discriminação, que hoje não pode mais nada, né? Pode fazer piada de preto, não pode fazer piada de gay, daqui a pouco não vai poder fazer piada de caipira, não pode fazer piada de nada, porque é discriminação, tá? E eu sou negrão, eu sofro algumas coisas, mas eu não estou nem aí, eu levo na boa, tá? Eu consigo levar. Não sou que nem gente que bate no peito aí e fica querendo esse negócio só para poder aparecer e fazer esses negócios. Então, eu, a minha opinião é a seguinte, Deus não está, Deus está pouco se lixando para esse tipo de coisa. Ele está mais olhando para você aí, que faz, que é amigo, você que vai num lugar e reza e depois faz tudo ao contrário lá, do que os caras que fazem uma encenação só para fazer um... para fazer que nem novela, essas coisas, né? Entendeu? Então, eles não estão nem aí, se você xinga Deus porque uma hora que morreu alguém, você vai falar, ah, Deus fez isso comigo, não sei o quê, ele não está nem aí. Se você fala mal dele porque você não tem dinheiro, você não é rico, ele não está nem aí. Se você fala mal dele também porque a pessoa é mais rica do que o seu, você tem uma doença que a outra pessoa não tem, que podia ser na outra pessoa, então, num livre arbítrio. Quem vai pagar, eu acho que não vai pagar nada, quem tem que arcar com as consequências é os caras. Mas não tem nada a ver, eu não assisto, porque eu não gosto de Porta dos Fundos, eu tenho Netflix, mas eu assisto desenho, eu só assisto desenho na Netflix. Mas, enfim, eu estou dando a minha opinião. Se você é contra, se você é a favor, se você não está nem aí, quiser deixar um comentário, quiser me xingar, fica à vontade, eu não ligo para essas coisas. Você vai me xingar e falar, ah, você, não sei o quê, não tem nada a ver. Então, a minha opinião, Deus, Jesus, os apóstolos, Maria, Maria está no negócio, não sei se Maria está também, a Madalena também, não sei se está, os caras, eles não estão nem aí, gente, é os humanos idiotas que vão ficar fazendo esse negócio, talvez você tenha o respeito por ele, mas você viu isso daí? Não, mas você viu e não gostou? Não fala nada, não fica propagando, porque você sabe o que acontece daí, né? Você sabe o que aconteceu. De tanto todo mundo falar, eu não vou assistir, porque eu não gosto de porto dos fundos, mas tem um monte de gente que vai falar e vai dar mais audiência para os caras, de tanto você falar, ah, não assiste, boicota, tem gente que vai assistir para depois poder reclamar, entendeu? Eu não assisti, eu li, eu vi mais ou menos o script do jeito que era, eu sei do que falo, mas a minha opinião é essa aí, estamos aí em pé sem cair, deitar, sem dormir, sentado, sem continuar fazendo pose, no outro dia eu vou ter que trabalhar do mesmo jeito, que nem eu falo para os caras, ah, o Santos perdeu, ah, mas eu vou ter que trabalhar, os caras não pagam meu salário, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é a mesma coisa, então é isso daí, tá? Na minha opinião, os caras fez daí? Você acha que Jesus está lá no escritório dele, onde é que ele está, e fala assim, nossa, esses caras, vamos jogar um raio nele e coisar com o cara, não vai, você acha que vai mudar as coisas? Não vai, gente, então para de, você tem a sua crença, você tem tudo, você respeita, deixa os caras, cada um na sua, você não tem que ser, vamos supor, o cara é espírita, aí a outra religião faz um negócio, você não tem que ficar olhando para outra religião fazendo o que ela faz, cuida da sua e faz o que a sua pede para fazer certo e na hora que você trombar com o cara, você está sossegado, você não tem que ficar pondo o dedo e apontando o outro, eu penso assim, se você pensa o contrário, deixa o seu comentário aí embaixo, se você gostou, deixa o like, se você não gostou, deixa o dislike, eu já estou falando para vocês, eu vou estar meio assim aqui no YouTube, então quem me segue, negócio de ir no vídeo, ficar assistindo, quem não quiser mais se inscrever, se inscrever no meu canal, vocês podem desinscrever, tá? Porque não vai dar mais para mim ficar fazendo como eu fazia antes, ficava indo direto e tal, e eu já enchi o saco com muita gente ficar me cobrando coisa que não estou aqui para fazer, tá? Então eu estou aqui, eu vou fazer vídeo, vou colocar aqui, se eu tiver tempo eu visito, se eu não tiver tempo eu não vou garantir que visito, tá? Se quiser continuar vindo, fica à vontade, se não quiser vir, também fica à vontade e eu vou embora. Tchau.